Em solenidade realizada na Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 29 de junho, a Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito homenageou várias autoridades com o título de personalidade carioca do ano, entre elas o presidente estadual do Partido Republicano Brasileiro, Eduardo Lopes. Me sinto grato, porque, como eu disse no meu discurso, recebo de volta do Rio, neste mês de junho, duas coisas importantíssimas para mim e que eu recebo com muita alegria. Primeiro, o cidadão carioca, porque eu sempre dizia aos amigos, eu já sou naturalizado carioca. Recebo o título de cidadão carioca neste mês de junho, recebi com muita alegria. E agora, o título de personalidade do ano na comemoração dos 450 anos do Rio de Janeiro, quer dizer, é um dia histórico e também histórico na minha vida. Então, eu só tenho a agradecer com muita honra, com muita alegria que eu recebo tanto o título de cidadão carioca como de personalidade do ano no aniversário da cidade do Rio de Janeiro. O evento, que é realizado há 55 anos, foi presidido pelo vereador Eliseu Kessler e apresentado pelo presidente do Centro de Integração Cultural e Empresarial de São Paulo, SISESP, comendador Regino Barros. Então, para nós é uma honra fazer parte de lançamento oficial da medalha e comemorar oficialmente os 450 anos do Rio de Janeiro com a medalha e com o título Personalidade Carioca do ano. Aí sim, os notáveis, os músicos, os artistas, as grandes personalidades que passaram pela nossa casa aqui ou que estão sediadas e contribuíram para a sociedade fluminense foram homenageadas. Entre os agraciados estavam os atores Márcio Garcia, Fernanda Montenegro, o cantor e ator Evandro Mesquita, o compositor e cantor Arlindo Cruz, o secretário municipal de saúde Daniel Sorrães, o estadual de turismo Nilo Sérgio Férix e personalidades que se destacaram nas áreas de educação, saúde, cultura, tecnologia e comunicação. A cerimônia fez parte das comemorações oficiais dos 450 anos do Rio. Música 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 Música